A gente se acostuma, mas não devia. Hoje vamos conversar sobre um dos livros que entrou no hall ali da minha lista de queridos, de favoritos da vida. Sim, o Deserto dos Tártaros de Dino Busati. Gente, que livro é esse? Eu preciso conversar com vocês sobre esse livro. Vamos lá entender que história é essa e o porquê ele entrou no hall dos melhores livros da minha vida. Vamos lá. Eu sempre subestimei muito esse livro, o Deserto dos Tártaros. Eu sei que muitos falavam aí a respeito que era um livro muito bom, que isso, que aquilo. Mas assim, sabe, sempre deixei pra outro momento. E um belo dia eu fui me deitar e aí eu fui pegar... Eu sempre gosto de ter uma leitura no Kindle. Aí eu tinha terminado, que eu tinha acabado de ler no Kindle, a pediatra, né, da Andrea Del Fuego. E aí eu disse, eu tô sem nenhuma leitura no Kindle. Aí eu fui e peguei o Deserto dos Tártaros. Esse e-book eu tinha comprado, acho que 10 reais, ou algo até, não sei se foi até menos que isso. Mas foi uma promoção por aí. E aí eu comecei a ler, quando penso que não, sem páginas lidas. Eu disse, socorro, caramba, não acredito. E fazia tempo que não acontecia isso comigo de eu ler assim, páginas e páginas sem nem perceber, né. E esse livro é interessante porque ele traz também essa questão do tempo. Enfim, vamos conversar hoje sobre esse livro maravilhoso que entrou pra um dos queridinhos do ano e da vida, né. Enfim, gente, essa história é uma história muito, podemos até dizer, que não acontece nada, né. Muito calma, sem grandes acontecimentos, mas os acontecimentos que tem. E tudo que ele nos traz é de profunda reflexão. Até eu brinquei lá no grupo, no meu grupo no Catarse, e aí eu disse, ah, se um coach fosse tão inteligente, usava esse livro pra seus ensinamentos. E de fato sim, porque esse livro traz muitos ensinamentos, ensinamentos esses que a gente pode levar pro resto da vida. Aqui a gente vai ter a história de Giovanni Drogo, esse tenente, né, recém-nomeado, que recebeu essa sua, a grande sonhada, né, incumbência, de trabalhar, de ir pra um forte ali nas fronteiras de um povoado, pra proteger seu país, sua localidade. E ele fica muito feliz, né, com essa incumbência, com esse trabalho, porque ele vem de origem também muito humilde, ele vai conseguir uma ascensão social, e todo aquele ar, né, de prestígio que tem você estar dentro das forças armadas, ter um certo cargo como um tenente, enfim. E tudo isso vai atrair também mulheres, vai atrair vários holofotes, ele vai ter dinheiro, e tudo isso pra que ele, de fato, siga crescendo aí em sua vida. Eu gostei bastante desse início, porque é o início de um sonho. Sabe aquele sonho que você sonha tudo o que quer e que deseja, e que talvez não seja exatamente como aquilo que a gente planeja, né? É sempre aquela história. A gente sonha tanta coisa, planeja tanta coisa, mas nunca é o jeito que a gente planejou, do jeito que a gente quer. Mas, ele chega lá, nesse forte, que primeiro, é um lugar muito inóspito, e num forte que é numa fronteira pra um deserto, e esse deserto não é nada, não tem nada depois desse forte, é um canto muito inóspito, não tem povoado por perto, não tem grandes coisas por perto, é só mesmo esse grande forte. Até quando o Dino Busati vai descrevendo as características do forte, eu me lembro muito de igreja, de catedrais e coisas assim, mais ou menos, porque traz aquele eco, aquela coisa bem grandiosa. E aí ele traz, é bem parecido mais com o castelo. E chega nesse forte, é um forte que ele se depara lá com diversos outros, outras pessoas, né? E chega lá e se depara com vários jovens, senhores também, e que estão lá há muitos anos. E ele faz essa pergunta, por que essas pessoas estão aqui há tanto tempo, né? E por que eles não pediram transferência? Inclusive, muitos ali acham estranho, porque, geralmente, quando se vai pra esse forte, é por castigo mesmo. Porque ninguém quer ir pra ele, porque, geralmente, querem ficar ali perto de grandes cidades, querem ficar perto de povoados, mas nunca tão afastados da civilização. E segurando o quê? Ele fica perguntando, mas o que tem aqui? Lá tem uma lenda, né, sobre esse forte, que esse forte pode ser atacado a qualquer momento pelos tártaros. O Acabouço Geral, de O Deserto dos Tártaros, é basicamente isso. Nada acontece, ele vai pra lá, né? Só que, tudo acontece, né? E é isso que eu muito me perguntei. O porquê esse livro tá me atraindo tanto? E aí, vem aquela pergunta, né? Aquela espera por esse grande acontecimento, né? Que pode acontecer a qualquer momento, e que não acontece, né? A gente fica esperando, 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 e ainda não acontece. O que é interessante é que o Dino Busati trabalha muito com essa questão de tempo. E essa questão de tempo me lembrou muito A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Inclusive, muitos de vocês, né, que quando leram A Montanha Mágica comigo, falavam muito desse livro, que era muito similar à Montanha Mágica, por trazer essa teoria, né, Bergsoniana, que traz essa questão do tempo. E é interessante porque não só Thomas Mann trabalha com essa teoria de Bergson, que é um filósofo francês e que traz toda essa questão do tempo. Mas também o Proust trabalhou bastante lá em busca do tempo perdido. Até eu anotei a teoria do Bergson, que lhe diz assim, ó. Por isso que se você leu esse livro do Deserto dos Tartaros, vai entender muito bem o porquê traz essa questão do tempo, né? E aí o tempo é bastante relativo ali dentro. O tempo parece que corre de forma diferente. Primeiro porque o Giovanni Drogo entra lá e ele tem pretensão de ficar pouco tempo lá. Ele já queria voltar imediatamente, mas outros generais lá de patentes maiores que ele aconselham que ele fique lá pelo menos pelos próximos quatro meses. Mas ele se depara com muito mais tempo, né? Quando chega os quatro meses, ele faz uma reflexão e aí tem toda aquela questão da filosofia do tempo. E aí ele vai passando o tempo, o tempo, o tempo. Não quero dar tanta spoiler, mas o tempo é crucial nesse romance. E aí esse trecho que eu peguei aqui sobre Bergson, eu acho que trata muito bem dessa questão do Deserto dos Tartaros, que diz assim, ó, para Bergson, o tempo real é sucessão, continuidade, mudança, memória e criação. Introdução por definição, o passado é o que não é mais, o futuro o que ainda não é, e o presente é o que é, mas o instante presente, quando percebido, já passou. E é essa teoria de Bergson, que é muito clara, principalmente esse último trecho, mas o instante presente, quando percebido, já passou. E é isso que o Giovanni Drogo sente ali naquele lugar. Quando o Giovanni Drogo está ali naquele lugar, ele não percebe o tempo, né? E o tempo presente, quando ele vai se dar conta, já passou. E é bem interessante toda essa teoria, porque não só Giovanni Drogo, mas todos ali, cada um, é bem interessante porque ali dentro cria uma espécie, o Dinobuzate criou uma espécie de microcosmo, né? Um cosmo ali dentro, bem interessante, que cada personagem tem suas dores, tem seus defeitos, tem sua história. E aí quando, e todos ali ficam pensando e esperando a mesma coisa, né? Essa grande batalha contra os tártaros, essa grande proteção ali nas fronteiras, e é algo que sempre fica esperando. E é bem interessante toda essa teoria que a gente traz para o nosso presente, e até eu falei para o pessoal lá do Grupo Nucatase sobre esse livro, que esse livro, ele é muito atual, e ele traz de fato aquela verdadeira teoria do que é um clássico. Porque o clássico é o seguinte, na minha visão, ele perdura por diversas gerações e continua tão atual e nos ensina também, que é o caso, né, do Deserto dos Tártaros. Esse livro nos ensina até hoje, ele é muito atual, porque ele traz toda aquela teoria de que a gente fica sempre esperando, sempre esperando pelo sucesso, né? E talvez esse sucesso nem chegue, e a gente acaba não curtindo o percurso. E aí eu tenho aquele pressentimento e aquela certeza que às vezes vale muito mais o percurso do que a vitória, né? Porque quando você chega na vitória, sobretudo se você chega na vitória de forma muito rápida, você nem dá valor tanto quando você consegue. Sabe aquelas coisas, às vezes você consegue as coisas muito, muito, muito fáceis, e você acaba depois, que era algo que você queria tanto, mas nem acaba dando tanto valor? E pelo contrário, quem curtiu muito o percurso, chega lá, vibra, consegui, aí você olha pra trás e vê o que você passou, e o que você viveu, e tudo o que você presenciou, e que curtiu também, mesmo as dores, e aí o gostinho é melhor? É mais ou menos essa teoria em que o livro traz pra nós, né, leitores? E é o que eu mais refleti, e por isso que eu considero esse livro um dos favoritos da vida, porque trouxe esse ensinamento. Vale muito mais você curtir o percurso, né, e toda essa jornada em direção ao seu sucesso, do que chegar no seu sucesso imediato e não dar tanto valor. Então, o Dino Busati nos mostra muito bem isso na figura do Giovanni Drogo, né, que não só o Giovanni Drogo, mas todos os personagens ali naquele forte, inóspito, longe da civilização, em busca de uma batalha, né, e passa anos, passa décadas, passa tempos e tempos, gente ali que tá com 30 anos de forte, 40 anos ali no forte, esperando essa possível batalha contra os tártaros, que não chega nunca. Mas eles acabam não curtindo o momento, não acabam curtindo o presente, não acabam curtindo a sua juventude ali, porque, enfim... E aí o Bergson traz essa parte bem interessante que diz Mas o instante presente, quando percebido, já passou. E é isso que o Giovanni Drogo nos ensina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu gostei muito de fazer, sobretudo porque de um livro que eu favoritei, 5 estrelas, super favoritado, gente. Leiam o deserto dos tártaros. É sério. É um livro bem curto, mas nos ensina tanto. Apesar dele trazer essas teorias de tempo, que assemelha-se muito com a Montanha Mágica, mas não tem muito a ver com a Montanha Mágica, não, tá? A Montanha Mágica é muito prolixo, em comparação com esse livro aqui. Claro que esse livro tem seu ritmo, né? Até porque, como o Dinobuzate trabalha com essa questão de tempo, então ele traz essa questão do ritmo, né? Então, eu recomendo muito, gente. Pare tudo e vão ler o deserto dos tártaros, porque ele tem muito a nos ensinar. É um clássico, mas imperdível, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tem inscrito no canal, se inscreve. E até mais. Tchau.